Alô galerinha, bem-vindos de volta ao canal Amigos do TG. E gente, dando continuidade aí ao projeto Rolê pelos Bairros da Cidade de Itaberaba, estou aqui agora localizado no bairro Morada dos Sonhos. Inclusive é um bairro novo, está sendo construído agora praticamente, no ano de 2020. Já tem algumas casas ali construídas, mas é um bairro novo, tá? Que está em processo de construção. Então gente, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para vocês não ficarem por fora de nenhum bairro que eu soltar futuramente aqui no meu canal. Deixe o seu like nesse vídeo, comentem o que é que vocês acharam desse bairro aqui e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que vocês puderem. Para estar me ajudando aí a deixar o nosso canal bem mais legal, com mais inscritos. E quanto mais inscritos melhor, não é verdade? Então gente, sem mais delongas, vamos ao bairro agora galerinha. Vamos lá. Prontinho galera, estamos indo ali em direção ao bairro Morada dos Sonhos. E gente, para que nós entremos nesse bairro, que é um bairro novo, muita gente não conhece. A gente vai por aqui, né? Em direção à saída para Iaçu. Chegar ali na frente, a gente entra à esquerda. Já entra dentro do bairro. Esse daqui é o bairro Açú de Novo. Inclusive, depois também eu vou estar fazendo um vídeo. Mostrando aqui essas casas e tal. Que bem que quase nem precisa, né? E tanto eu fazer aqui o bairro Morada do Sol, Estrela do Sol 1, 2. Vocês até já conhecem as casas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para trás. De novo. Pronto. Agora a gente vai entrar aqui. Prontinho. Aqui já é o bairro Morada dos Sonhos. E é um bairro novo. Tão novo que, olha só. A rua está sendo construída agora. E eu vou estar passando direto aqui nessa rua principal. E depois a gente vai estar fazendo essas ruas aí. O rapaz perguntou se eu estava gravando eles. Nem sei o que foi que ele falou depois. Mas não é vocês não. Estou gravando o bairro. Não sei o nome de nenhuma rua aqui, claro, né? É um bairro novo. Nem sei como é que essas ruas vão se chamar. Mas deve ter algum lugar aí que a gente tem essas informações. Vou ver ali embaixo, desse lado de cá. Se dá para a gente, se tem rua ali. Acho que não tem rua não. Aliás, tem uma rua aqui. Vamos entrar aqui nessa rua. De ter rua tem. Eu acho que não tem essa saída, viu? Vamos embora. Onde a moto der para ir, a gente vai. A chuva levou tudo. Acho que dá para a gente passar direto, né? Agora passar direto. E ver o que é que tem ali na frente. Vamos lá. Passar direto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora ali, eu sei que não tem casa aqui, mas eu gosto de registrar cada detalhe porque futuramente isso daqui vai ter casa, não vai? Prontinho, agora a gente volta, vamos voltar por aqui mesmo, porque ali na frente tem mais para a gente cita-cita-cita-cita-cita Então, vamos lá. Bora entrar aqui nessa rua Bora! 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 tudo tudo de alto padrão olha só as casas tudo bonita arrumadinha legal olha só vamos ver se por aqui tem saída ali para outra rua acho que tem rapaz gostei dessas casas aqui viu tudo bonita digam aí o que vocês acharam as casas são bonitas ou não são? não é? não é? ali está o arena nunes para quem não conhece a arena rapaz tem muita casa aqui para a gente cobrir viu muitas ruas mas vamos lá tem essa rua aqui cuidado para a areia não me derrubar não é? 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 Vamos voltar aqui por esta rua daqui Muitas construções Graças a Deus Itaberaba está crescendo É isso aí Bairros Novos Bairros que eu nem nunca ouvi falar o nome Esse bairro aqui para mim é novo Nunca tinha ouvido falar dele não Faltou um arroz ali Vamos lá Faltou um arroz Pequenininha a rua Tem essa rua aí também que não tem casa nenhuma Mas futuramente Essa rua aqui também não tem passagem devido a construção ali Gostei das cores da casa São cores bem frias Não são aquelas cores Se bem que eu estou vendo uma ali Rosa Ou é levais Acho que é rosa Está bem Mas ali deve ser o dono que escolheu Essa cor aí Ou a dona 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 bairro grande e olha aqui tem uma saída lá para pista essa rua aqui está em construção ainda então não vai ter como a gente ir até lá então vamos voltar daqui e finalizou o bairro galerinha aqui agora a gente sai em direção a pista eu nem nunca sabia dessa desse bequinho aqui estou vendo agora e aqui agora a gente vai em direção ao centro da cidade segurem aí no vídeo que eu vou estar mostrando ali essa entrada aqui essa entrada de Itaberaba para quem vende lá de Iaçu para cá e não esqueçam de comentar aqui no próprio vídeo o que vocês acharam desse bairro tá o que vocês acharam das casas das ruas dos nomes das ruas eu não sei se eu vou conseguir os nomes mas eu vou procurar e colocar aí para vocês como é um bairro novo acredito que muita gente não saiba os nomes das ruas mas eu vou dar uma pesquisada ó vou seguir aquele cara ali ó só para vocês verem aliás não ele quebrou aqui para o outro bairro mas só para vocês verem como esse pessoal passa aqui gente nessa avenida essa avenida aqui era para todo mundo tá andando a 40 ou menos de 40 mas tem gente que passa aqui a 60 ou 80 tem gente que bota 100 nessa avenida aqui aí fica bem propício de acontecer um acidente na verdade aqui a placa 40 por hora e ali na frente tem uma placa mostrando o proibido ultrapassagem mas aqui tem gente que vem com tudo faz ultrapassagem e tem gente que ainda entra nesse nesse posto aqui direto 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 tem gente que já vai aqui ó em boca a gente tem que dar um tempo tá do outro lado olhar para trás para ver se não tá vindo nenhum outro automóvel que só então você entra no posto mas muito ó deixa até ficar quieto viu mas esse local ali aquela curva ali já aconteceu vários acidentes vários assim que a gente até já perdeu a conta do tanto de acidentes que já aconteceu ali mas é por imprudência galera é por imprudência se vocês se vocês não cometerem essas imprudências aí nessa curva não acontece os acidentes mas tem gente que não liga para essas coisas não é verdade mas não pode ser assim tem que prestar atenção pelo amor de deus a nossa vida tão tão frágil tão curta para a gente tá arriscando assim a qualquer preço e aí e aí grandão tá gravando já tá 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 mas aqui eu corte é que vai lá de hora e faz a corrida eu te espero lá agora eu já tô finalizando aqui tô indo para casa e aí tá mais aqui eu corte é que vai lá de hora velho então é isso aí galerinha eu espero que vocês tenham gostado do rolê que a gente deu hoje aqui por esse bairro grande e maravilhoso que é o morada dos sonhos e gente se você gostou desse conteúdo se inscreve no canal ativa as notificações para vocês não ficarem por fora de nada que eu soltar aqui no meu canal deixa o like nesse vídeo comenta o que vocês acharam desse rolê e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem tá certo? então gente até o próximo bairro é nóis valeu 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 valeu